Fala aí galera, beleza, beleza? É, tamo aqui no sabadão, saindo pro rolezão A galera aí, ó É, o neguinho do Pará, o Tchalin O boy E o outro boy, cheio de boy Vamos acelerar, vamos acelerar Vamos que vamos É o rolê do sabadão É o sabadão, dia 11 11 de julho É isso aí Vamos indo aqui dar uma volta Nas montanhas É Vamos entrar no rastro da serpente daqui a pouco É, até a lagoa do urso Vamos pegar o rastro da serpente É o rastro da serpente Salve, salve galera do canal Pessoal que tá chegando aí agora Pessoal que já tá aí um bom tempo Espero que estejam gostando dos videozinhos Tamo aqui gravando É, mais um videozinho do Badão do Asfalto Com a galera aqui em New York City Tamo que vamo Eu vou freando do nada Deixa eu lembrar Acelerando A Victory É Oh boy FZ19 FZ19 Tamo acelerando no grau FZ8, FZ19 Victory e Victoria Victor e Valkyria Quer dizer Valkyria Vamos o bonequinho do Pará O bonequinho do Pará tá vindo aí Vai guardando aqui no Pará É galera aí Eu vou aqui atrás na batedouro Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. E vamos que vamos, daquele jeito. Hoje deu uma trégua a chuva, né? O dia tá bom, tá sol, temperatura de 25 graus atualmente. E saímos aí pro rolezão, saímos quatro aí, o resto do pessoal que tá em casa. Vamos dar uma ilha ali na montanha do Osso, ver como é que tá o esquema por lá. É. Hoje como tá um dia bonito. Não dá pra gente enxergar o reio nas motocas, o pessoal deve tá tudo aí no asfalto. É, a fiscalização é triplicada. Então temos aqui aí devagarzinho aí, só na bolinha de meia mesmo. Vai ficar tudo tranquilo. Não tomo casar problema. Praauw! Ha, 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 ha. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Está chegando aqui na lagoa. Olha lá os brinquedinhos. É. Olha uma paradinha aqui na lagoa. Só para dar uma vista aqui. Parece que teve um que encheu o caixa aí. É a cruzela aí. É a cruzela aí. E vamos continuar aqui. Vamos ali na prainha agora. Tem uma praia mais à frente. Onde o pessoal usa tomar banho lá. Tem um restaurantezinho. Vamos que vamos. Cadê o boi? O boi do carro. O boi de BH. Aqui tem boi de BH, boi do Mato Grosso, boi do Pará. Boi de Minas. Do B.A.O. É boi para todo lado. Vamos lá. É o rastro da serpente. Estamos no rastro da serpente, galera. A velhaca aqui é caixa. Liga nas corvinhas. Liga nas corvinhas. Vai se ligando. Vai se ligando. Vai se ligar, né? Vai se ligar. Vai se ligar. Vai se ligar. Vai se ligar. É isso aí, chegamos na praia aqui O pessoal está aqui fazendo um barbecue, que é mano ali um tiro a gosto, vamos parar aqui para dar uma mostrada para vocês aí Banheiro? Banheiro lá no fundo Valeu, os gringos fazendo churrasco e tal Polícia dando suporte aí Vou mostrar para vocês aqui É a prainha da lagoa Essa aqui é a prainha da lagoa galera, da lagoa do urso Aí a criançada vem, vem tomar um banho Ali tem como comprar um picolé ali, um tiro a gosto, um hot dog Ou dá para fazer um churrasco ali no parque Olha isso aí É A infraestrutura da lagoa do urso Se liga no lugar O pessoal do lixo Ali na frente no parquezinho é onde o pessoal estaciona o carro E faz o barbecue Entendeu? Estamos aqui com a galera Seis cilindros está ali, seis caneco Temos duas FZ9 Uma FZ8 e uma Valkyrie Vou dar um pulo na lagoa ou não, boy? Vai pular na lagoa ou não? Ele está cobrando pra pular na lagoa Ele está cobrando pra pular na lagoa Ele não quer ir de graça Ele quer cobrar? Que isso? Só pra mim Quando eu for sair com o menino E uma moto assim É isso aí Daqui a pouco voltamos Segura aí Tchau 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 Tchau